ao vivo estamos ao vivo para mais um mercado informal programa que vem aqui todas as quarta-feiras sendo diretamente transmitido pela rádio UNAEP dessa vez não diretamente da rádio mas agora durante esse período de pandemia estamos cada um em nossas residências queria lembrar aos participantes de hoje que quando esse programa voltar a ter a sua edição normal na verdade ele já surgiu numa edição extraordinária mas quando ele tiver a sua edição normal nós teremos cerveja e amendoizinho João Poneis que é para ter um contato mais impessoal realmente mais pessoal com as pessoas e não manter essa distância que nós estamos tendo que manter aí por conta da pandemia hoje conosco temos dois convidados de altíssima excelência, a primeira professora Júlia Cripa que agora está lá na Universidade de Bolonha, Júlia que já foi professora aqui da Universidade de São Paulo tem uma história belíssima aqui com a gente principalmente na unidade de Ribeirão Preto e temos também o professor Danilo Cimini professor da casa da UNAEP da Universidade de Ribeirão Preto que manja tudo de relações internacionais e direito internacional apesar dele negar que manja mas manja sim junto com a gente apresentando o programa como sempre temos Marcelo Bufa o homem versado em política e Beatriz Celan nossa querida econometrista que vai nos contrapor aí no pensamento mais humanista ela vai nos complementar aí com os dados para nos ajudar como eu sempre digo está a Isabela afinal de contas somos todos verdadeiros alienígenas para essa tecnologia de informação somos da época que mandávamos carta ainda nós mandávamos pombo correio então Júlia queria começar contigo hoje a Júlia a Júlia está lá na Itália fala um pouquinho para a gente o que você anda pesquisando por aí Júlia olha boa noite boa tarde para vocês a todos sim eu estou aqui agradeço muito o convite aliás e o que eu ando pesquisando por aqui olha ultimamente andei trabalhando um pouco sobre cultura pós-colonial mudei um pouco os meus focos memórias e culturas nesse eixo mais moderninho digamos assim né e patrimônio relativo a tudo isso e ao mesmo tempo na verdade estou fazendo uma coisa muito específica para a Covid estou montando um projeto a pedido da pró-reitoria da minha universidade que envolve as bibliotecas museus e arquivos como polos de informação sobre a Covid basicamente isso muito bem então eu acompanhei no seu Facebook seu diário aí da da quarentena eu achei bastante interessante mesmo porque traz uma linguagem mais próxima né da nossa realidade não é uma linguagem técnica é uma linguagem mais ensaística que eu acho que tem mais a ver com as ansiedades que nós estamos de certa forma nutrindo com todo esse ambiente de informações aí na Itália eu não sei muito bem como é que está porque afinal de contas vocês não têm mais vocês estão num outro nível de governo hoje eu sei que vocês passaram por uns percalços aí em termos de divisão do país como nós estamos passando aqui no Brasil mas eu achei bastante legal o seu relato inclusive já te falei que na verdade queria te chamar por causa disso porque você conseguiu transparecer o que acontecia na vida privada das pessoas não só naquilo que a gente pode expor nos trabalhos formais então foi bem legal isso acompanhando a Júlia Júlia mais ou menos o que você consegue nos colocar sobre a situação atual em relação ao Covid aí em Bolonha e talvez nos outros centros urbanos aí ao seu entorno como está a vida das pessoas como está a economia como as coisas estão rodando hoje a gente sabe que já teve bem pior né ah sim sem dúvida nós estamos em cheio na chamada fase 2 a fase 1 foi a fase do lockdown porque aqui teve efetivamente o lockdown então a gente teve que ficar em casa não foi assim um convite sair sem necessidade significava levar multas e bem altas então só era possível sair para comprar comida para trabalhar quem não pudesse fazer isso de forma remota ou para necessidades que pudessem ser justificadas por escrito né e comprovadas a partir do de 3 de junho nós passamos a ser um pouco mais livres então nós agora podemos circular desde segunda-feira até ontem teoricamente reabriram até teatros e museus e cinemas ainda que de cinemas não se tenha notícias não sabemos se vão conseguir reabrir também os teatros não sabemos como na verdade vão conseguir funcionar porque as regras são muito rígidas para controlar eventuais segundas ou terceiras ondas da infecção né nós tivemos hoje um incremento de um pouco de contágios né aqui o lockdown foi muito eficaz para diminuir os contágios né lembro que a Itália foi bem alta foi entre as top 3 de mortos e infectados por tempo mas conseguiu baixar esses números graças ao lockdown nós tivemos hoje acima de 300 contagiados coisa que comparada com o Brasil nesse momento hoje teve 35 mil só em um só dia então parabéns foi é realmente impressionante ler isso né então tem todo dia verificam que não tenha um incremento muito alto porque como todos sabem o problema não é que a gente se infecte o problema é quantas pessoas ficam com a infecção ao mesmo tempo para não ocupar as UTIs de maneira descontrolada como aconteceu quando foi decretado o lockdown então nós agora estamos teoricamente recomeçando a usar por exemplo os meios públicos e transporte público mas está difícil está difícil porque transporte público tem que ser que se adaptar a essa nova situação então por exemplo aqui o uso do trem é muito comum mas agora para andar de trem tem que também seguir regras bastante rígidas né então ainda eles não acertaram direito muito o trem é cancelado de uma hora para outra então está uma situação objetivamente não tão clara né de um ponto de vista econômico o governo durante o lockdown garantiu o que é chama de caixa integração aqui que basicamente é um auxílio que é dado aos trabalhadores quando eles ou são demitidos ou tem uma suspensão na produção né então esse auxílio foi dado chegou atrasado mas bem ou mal foi dado para todo mundo que precisou teve que parar suas atividades inclusive profissional liberal inclusive artistas então realmente cobriu tudo que não é funcionário público digamos assim e o governo garantiu que vai ter mais um mês desse auxílio agora né então isso permite que muitas pessoas consigam se não consumir em grandes quantidades pelo menos comer pagar as despesas básicas há uma série de auxílios que o governo está fornecendo para por exemplo essa questão do transporte né está incentivando e muito para resolver o problema do transporte urbano né porque o transporte urbano também fica com sérios problemas porque nos ônibus há um limite muito grande de quem pode usar né não pode lotar tem um número máximo o mesmo no metrô então o governo garantiu um bônus para compras de meios alternativos possivelmente ecológicos então se você quiser comprar uma bicicleta se você quiser comprar algum meio eu por exemplo comprei o patinete elétrico agora ando de patinete pela cidade porque tem um bônus de que devolve 60% do gasto você está igual o pessoal lá da Avenida Paulista que anda de patinete aqui andava né agora parado agora parado aqui como tem muita ciclofaixa as ciclofaixas mesmo que as pressas foram incrementadas para favorecer isso e devo dizer que quando fui comprar meu patinete eu tive que pegar uma fila porque é para entrar na loja números controlados mas uma fila de pessoas para comprar que estavam aí para comprar bicicletas para comprar esses meios de transporte alternativos com esse incentivo do governo então bem ou mal apesar da crise ser destinada a bater muito forte porque eu estava ouvindo hoje as notícias sobre por exemplo a queda nas vendas de carros muito grandes toda a queda na produção em geral e na produção e na venda de tudo principalmente no mês de abril foi espantoso um aumento muito grande do desemprego obviamente teve isso também mas tem um movimento bem interessante de busca de incentivos para arrumar isso ajudas para arrumar isso uma coisa muito importante que eu acho que não é diretamente econômica mas eu acho que é importante dizer é que o governo italiano fez uma escolha muito complicada essa do lockdown porque as consequências vão chegar agora em termos econômicos com certeza e por consequência também em termos sociais mas fez uma escolha que foi efetivamente de buscar a maneira de preservar as vidas das pessoas em detrimento da economia foi decidido que a economia era de alguma forma algo que podia ser resolvido enquanto a perda de vidas humanas não independentemente da idade independentemente do estado de saúde né essa escolha é uma escolha que pertence a países como a Itália que tem prezam pela vida como escolha constitucional essa é uma escolha de democracia antifascista que aqui na Itália tem evidentemente ainda um grande peso estou aberta para as perguntas assim agora não saberia o que te contar então ficou ótimo só de você ter dado essa introdução eu já fiquei pensando puta que legal seria se a gente pudesse comprar patinete aqui também imagina Ribeirão Preto que é a cidade que tem maior segundo maior número de carro por habitante do Brasil é Ribeirão Preto a primeira é Curitiba que legal seria se a gente tivesse um governo antifascista também seria muito legal eu estou falando eu tenho sempre que deixar um disclaimer aqui na instituição que é o seguinte a opinião dos nossos convidados e nós não é a opinião da instituição tá mais que bom que nós temos uma instituição que nos permite deixar a nossa opinião mas eu acho que faltou isso também porque olha os meios de transportes aqui em Ribeirão Preto por exemplo a solução que eles deram foi diminuir o número de meios de transporte pra fazer com que as pessoas ficassem em casa só que o que acontece é que as pessoas não ficam em casa aumenta a aglomeração dentro dos meios de transporte e aumenta a disseminação da doença pra quem não tá pra quem é de fora de Ribeirão Preto Ribeirão Preto voltou naquilo que o pessoal chama aqui no estado de São Paulo de bandeira vermelha né significa que nós fizemos muito mal a lição de casa pessoal que tava saindo de máscara não saia de máscara com a máscara com o nariz pra fora né pessoal digamos assim não cumpria os padrões de higiene fazia festa que o Ribeirão Preto adora ter festa a Julia sabe ela morou bastante tempo aqui aliás pra pessoal se situar a Julia ela é italiana tá ela é italiana veio para o Brasil estudou na Universidade de São Paulo fez o você fez o mestrado aqui ou só o doutorado Julia só o doutorado só o doutorado fez o doutorado aqui depois virou professora da Universidade de São Paulo ficou muito tempo aqui com a gente e depois voltou a Universidade de Bolonha mas eu gostaria agora dar um pouquinho de tempo pra Julia e apresentar o nosso querido Danilo que aliás na nossa universidade ele é uma espécie de celebridade todo mundo adora o Danilo é o cara que é chamado pra ser paraninfo de todas as turmas é o nosso jovem talento no direito internacional Danilo eu gostaria que você se apresentasse e já falasse um pouquinho de como é que está a nossa situação no âmbito internacional o nosso querido convidado da semana passada o João já nos falou que o nosso o nosso filme está mais queimado do que qualquer coisa no âmbito internacional mas o Danilo vai dar uma imagem aí mais ou menos principalmente com o enfoque técnico dele na área do do direito boa tarde Danilo boa tarde boa tarde a todos Isabela professora Beatriz Celan minha amiga professor Marcelo Bufa professor Cristian Ganser meus amigos Dona Herp professora Julia Cripa boa naceira vou aproveitar pra treinar meu italiano aqui piomeno bom pessoal é um prazer participar deixa eu te contar uma coisa Julia esse cidadão aí eu estive na Itália da última vez ele me vendeu os euros dele que ele tinha estado na Itália ele assaltou a Fontana de Treve ele me deu 70 euros em moedinhas é impressionante mas desculpa te interromper na verdade meu sonho de infância era conhecer a Itália ano passado com a minha esposa nós tivemos oportunidades tivemos aí em Roma em Florença então foi a realização de um sonho e eu voltei com muitas moedas e depois eu vendi pro professor Cristian ele poderia viajar também mas enfim então agradeço a oportunidade é um prazer também compartilhar essa mesa online aqui com vocês estamos separados mas juntos ao mesmo tempo nesse final de semestre já todo mundo cansado agora começam as provas trabalhos tudo de novo para a gente consegue ter um recesso aí bom a imagem do Brasil eu acho que eu posso pontuar um aspecto muito polêmico recente que é essa relação tumultuada conflitante do Brasil com a OMS a OMS virou a bola da vez do núcleo sei lá talvez olavista do governo alguma coisa assim copiando um pouco o que o Trump está fazendo de querendo comprar uma briga com a OMS só que tem um detalhe importante que eu acho que é importante de colocar isso na conversa o nosso chefe de estado aqui no Brasil ele copia muito as coisas que o Trump fala hoje eu vi aqui uma notícia do Jamil Chad que nós tivemos uma reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU para discutir a questão da violência policial do racismo etc e pelo que o Jamil Chad colocou eu li rapidamente aqui a notícia o Brasil já defendendo os Estados Unidos aquela coisa toda então essa coisa desculpa o termo mas na minha cidade a gente fala papagaio de pirata de ficar repetindo o que o outro fala então eu acho que essa postura tem feito muito mal para o Brasil e agora na questão da OMS voltando para o meu ponto aqui só que tem uma pequena diferença a gente fala dos Estados Unidos com a OMS eu estava vendo uma reportagem a OMS tem um orçamento estimado de 2 bilhões de dólares desses 2 bilhões de dólares 400 milhões vem dos Estados Unidos então uma coisa é o Trump comprar a briga com a OMS já é questionado agora o Brasil ele deve para a OMS 33 milhões de dólares e o Brasil ele acaba perdendo um papel de destaque um protagonismo que ele sempre teve na OMS nós tivemos uma nós somos referência na área de saúde em muitas temáticas na questão da AIDS na questão dos genéricos na questão da tuberculose sempre tivemos esse protagonismo dentro da OMS então quando nós temos um presidente que numa uma coisa de amor parece fica copiando o que o outro fala a gente perde muito a nossa política externa está muito mal falada como vocês colocaram então agora eu vi uma recentemente o Ernesto Araújo o nosso chanceler disse que a gente tem que combater o multilateralismo porque toda palavra terminada em ismo é uma ideologia então turismo por exemplo é uma ideologia aquela reunião de 22 de abril que o vídeo foi divulgado dos ministros inclusive o ministro Celso de Mello pediu para a Polícia Federal cortar as menções aos países estrangeiros mas dava para entender que eles estavam criticando a China e tudo mais então é um ponto que a gente pode também discutir como que o Brasil está perdendo esse protagonismo dentro da OMS é um ponto importante e também fazendo esse paralelo essa relação com a própria Constituição o Brasil recentemente não assinou uma resolução da Assembleia Geral da ONU não endossou a resolução que falava justamente sobre a cooperação na área de saúde contrariando a nossa Constituição Federal porque a gente tem que ter uma mentalidade eu sempre falo isso de encararmos a política externa como política pública isso está escrito na Constituição Federal de 88 nós temos um artigo na Constituição que é o artigo 4 que trata dos princípios que devem reger as relações internacionais do Brasil dentre esses princípios nós temos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade então é muito absurdo na minha opinião você tem um país que como eu disse numa coisa de amor sem explicação compra uma briga em nome de um outro país e atacando o principal parceiro comercial que é a China uma coisa vocês que são economistas vocês podem falar mais do que eu um absurdo para defender os Estados Unidos que não traz nada de vantagem para o Brasil pelo contrário fizemos várias concessões aos Estados Unidos por exemplo a questão do visto e não ganhamos nada em troca então não é reciprocidade é vassalagem eu diria desculpa talvez o termo muito pesado mas é isso que me impressiona e aí a gente tem uma questão também que é o medo dos países em relação à fiscalização internacional então eu vejo essa postura do Trump e do Bolsonaro de rebote como mais um medo da fiscalização internacional e tentando jogar a culpa na OMS do que necessariamente uma crítica consistente à OMS eu acho que nós podemos lógico discutir uma reforma na OMS a questão do poder dentro da OMS etc mas não é o momento então a gente está perdendo esse protagonismo na questão da OMS também nessa questão de comprar uma briga em nome dos Estados Unidos que não é uma briga nossa a gente sempre teve uma postura na política externa de defesa dos direitos humanos agora essa pauta de direitos humanos na política externa está sendo esvaziada e o Brasil acaba ficando de certa forma na minha opinião isolado então você vê hoje quem são os parceiros digamos do Brasil o Brasil que eu falo da família Bolsonaro do Eduardo Bolsonaro nosso futuro ex-embaixador e do Felipe Martins esse pessoal que cuida da política externa você tem o Matheus Salvini que tem uma relação uma relação forte com a família Bolsonaro o Trump que é uma relação mais ou menos porque a gente só faz as coisas e não ganha nada em troca e também tem o Victor Orban da Hungria que se aproveitou desse contexto de coronavírus para meio que meio não para dar um golpe tirando o poder do parlamento e ontem parece que o parlamento recuperou o poder enfim não sei se eu falei demais mas só para a gente colocar alguns pontos você nos ilustrou magistralmente sobre o que está acontecendo ou seja nós estamos no mato sem cachorro para quem não entendeu nada que o Danilo falou é mais ou menos isso nós estamos com o filme carbonizado no exterior estamos nos alinhando a tendências que nem deveriam existir afinal de contas nós já havíamos superado historicamente esse tipo de movimento antidemocrático mas eu gostaria de chamar aqui ao certame uma vez que este programa é um programa voltado para a economia a nossa querida Beatriz Celan perguntando Bia e aí quais são os impactos disso na nossa economia local e como você vê a progressão da economia internacional em relação ao investimento no Brasil então boa noite acho que já é boa noite nunca sei se é boa noite se é boa tarde mas boa qualquer coisa para todos é prazer estar aqui novamente então Cris essa é uma excelente pergunta porque como o Danilo falou a gente está realmente queimando o nosso filme lá no exterior e os nossos parceiros a gente fica toda hora buscando briga com grandes parceiros comerciais que a gente tem ou defendendo exclusivamente um tipo de política americana e isso acaba trazendo incerteza né para o nosso ambiente econômico e também pode ter alguns impactos nas nossas relações comerciais nos acordos que a gente vai conseguir fazer em momentos seguintes porque veja a ideia da da pandemia é que não é que a gente precisa salvar ou a economia ou a saúde a professora Julia estava falando que a Itália ela se prezou pelo salvar a saúde mas não é só salvar a saúde é salvar também a economia porque no final das contas o consumidor ele fica mais avesso a fazer alguma aquisição o trabalhador ele fica assim tem a ver com a segurança não é isso as pessoas sempre mais seguras elas compram mais produzem mais não é isso isso e além disso elas investem mais então a ideia não é proteger a economia ou proteger a saúde proteger as pessoas que vivem nessa região no planeta e com isso a gente não não reativar a economia mas reconstruí-la então a ideia não é você voltar ao que a gente tinha antes a ideia é você construir alguma coisa nova daqui pra frente então eu acho que essa instabilidade toda essa essas briguinhas entre China a China que fez isso a China fez o vírus então político aqui fala alguma coisa assim a gente já teve perdas de participação de vendas aliás uma falada a China não fez o vírus essa é uma justificativa que dão pra frear a relação comercial com a China exato exato é como se eles precisassem de alguma desculpa efetiva pra 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 barrar realmente essas relações comerciais mas assim o que a gente realmente precisa de forma assim para o Brasil é pensar em como que a gente vai recuperar a confiança do exterior e como isso também pode influenciar a nossa economia aqui local principalmente porque nós somos aqui em Ribeirão nós somos uma região muito focada em serviços que teve uma queda considerável nas estatísticas então a gente teve uma grande queda a nossa praia fechou aqui também nossa praia não sei se a Julia lembra mas a praia do Ribeirão Preto é o shopping center shopping center tá fechado porque nós estamos nas ruas é e além disso e além dessa ideia de ah tá tudo fechado Ribeirão ele produz o que? ele produz assim serviços e a região tá associada mais a produção de açúcar e álcool então a gente precisa tomar muito cuidado com esse problema de confiança beleza então mais ou menos o resumo que eu entendi do que a Bia quis nos dizer é o seguinte mais uma vez nós estamos no mato sem cachorro e o agora eu queria passar pro Marcelo o seguinte eu não sei se vocês têm acompanhado na mídia inclusive chegou o primeiro lote da vacina de Oxford se eu não me engano essa semana pra ser testada no Brasil primeira vacina que sai com uma grande garantia de uma multinacional de UK uma grande multinacional da Grã-Bretanha do Reino Unido que tá testando a vacina no Brasil através da se eu não me engano a Unifesp não é isso? acho que é escola de medicina lá da Unifesp e a reboque disso surgiu uma outra iniciativa capitaneada pelo governador do estado de São Paulo fazendo uma uma espécie de convênio com uma instituição chinesa e a vacina chinesa também será testada no estado de São Paulo o estado de São Paulo nesse momento assume o protagonismo do combate à crise mundial sendo cobaia olha que lindo antigamente a gente tinha um protagonismo como desenvolvedores e cientistas agora somos cobaia eu queria passar pro Marcelo Bufa pra nos dizer Bufa como é que você acha que o estado de São Paulo vai ficar politicamente em relação ao governo federal que é nitidamente oposição ao estado de São Paulo e o estado de São Paulo oposição ao governo federal neste momento como é que você acha que vai ficar a vida do Paulista tá melhor ou tá pior do que a época da revolução de São Paulo vamos ver eu não me acho que fazem dois anos nós vimos uma campanha bolsodória e agora como você colocou eles são adversários na verdade Cris eles são adversários pontuais a gente sabe disso e na verdade todo mundo pro Bolsonaro é adversário nem com o pessoal da própria base política dele ele consegue dialogar tanto que ele abriu tá tentando abrir um novo partido que acho que é um partido liberdade acho que é isso que já nasce estúdio ele tá tentando abrir um novo partido com esse pessoal que tá comprometido inclusive com as tais fake news que é o pessoal mais próximo dele na verdade que desarticulou do PSL que era uma das bases de momento dele enfim como eu já falei pra vocês num outro programa ele tá ficando muito parecido com o Jânio Quadros com a diferença que ele tem parte do apoio do exército e amplo das polícias militares é só isso que torna ele um tanto quanto diferente do Jânio e eu acho que também que assim o Jânio era um pouco mais louco pra mim esse presidente ele é um pouco mais mal intencionado porque eu não consigo ver por exemplo nessa trajetória que o Danilo colocou a respeito da desconstrução da falta do protagonismo brasileiro no cenário internacional entendeu e aliado por exemplo com outros países que na dinâmica internacional não ajudam em nada no Brasil assim vai pensar pô mas os Estados Unidos é uma potência vamos rever aquela frase pobre México tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos então se aliar com esse e tem outra coisa existe um unilateralismo nessa relação que foi inclusive reforçado pelo discurso do Trump essa semana dizendo olha nós não estamos tão mal assim na crise olha pro Brasil por exemplo isso não é mal na crise né sendo que a gente sabe que os caras ainda ainda estão em primeiro lugar no número de mortes por dia e nós estamos ali quase ultrapassando aliás nessas corridas o Brasil sempre se dá muito bem né mas na questão do Estado de São Paulo por exemplo como você estava colocando eu acho o seguinte cara dada a situação você percebe que no caso dos italianos um tempo depois aí né a Júlia pode até melhor falar melhor disso que a princípio eles não acreditaram muito bem na questão da crise etc e tal mas depois quando o bicho pegou parece que a galera ficou mais comprometida e abraçada com a causa da prevenção no Brasil é assim o número aumenta e a galera descompromete é um processo contrário né eu não sei cara às vezes eu fico pensando que é uma questão que é o seguinte em termos de governo tá e eu falo a Júlia pode até fazer depois um paralelo melhor pra gente eles tiveram o Silvio Berlusconi aí que entrou em 97 e basicamente deixou aí o pessoal do norte da Itália né que é uma bem na mesma tradição que o Berlusconi tinha só que veja bem eles não conseguem prejudicar a Itália ao ponto que esse governo vem prejudicando o Brasil nesse sentido tá tem algumas políticas relacionadas a imigrantes tudo que são questionáveis né e algumas outras mas poxa parece que eles não saem muito do foco que é o interesse nacional da Itália algo que colocado a situação que o Danilo colocou bem colocada por exemplo né eu acho que é convergente então no caso do estado de São Paulo é isso não vai ter esse comprometimento da população e nós vamos ficar no efeito sanfona aqui vai e volta vai e volta né e nesse sentido então é só a vacina pode nos salvar mas vai saber quando essa vacina vai ficar sendo pronta como ela vai ser produzida o tempo de demora pra distribuição tem uma série de fatores que vão vir atrás disso que assim você não faz né sei lá 8 bilhões de vacinas do dia pra noite pra vacinar todo mundo no planeta né mas que bom que estamos na frente né pelo menos vamos receber as primeiras bundas a serem picadas serão bundas paulistas né a picadinha lá da injeção vai ser primeira em São Paulo Bufa pra meio que ilustrar isso que você tá falando eu vejo que a maioria das pessoas realmente ainda não tinha se ligado no problema porque não tinha um cara próximo que tinha pego a doença não tinha um parente alguém eu desde o começo da pandemia por ter bastante contato com as pessoas eu conheço muita gente inclusive reportei pra vocês que tinha um amigo que morreu na semana passada da doença e cara pior ontem recebemos uma cartinha da instituição onde minha minha avó está internada porque minha avó ela ela sofre de Alzheimer ela é tratada num ambiente todo com vários cuidados pra ela lá em Curitiba e nessa instituição tem lá os seus 12, 13 velhinhos internados tá e aí veio uma cartinha dizendo que lamentam muito mas o órgão sanitário da cidade foi fazer um exame nesta instituição e todos os velhinhos e todos os trabalhadores estão infectados com covid todos minha avó tem 92 anos de idade né imagine os outros velhinhos também e foi colocado lá a instituição não é barata tá é uma instituição só pra quem tem um poder aquisitivo alto né que a família do meu pai mantém isso daí lá o meu tio e a mulher dele e veja todo mundo infectado no lugar né agora não tem como até o bolsonarista mais ferrenho da família porque tem uns aí que são meio ferrenho na família olhar pra aquilo e falar assim ó cara isso é invenção eu vou invadir o hospital porque não é isso não acontece eu vou abrir caixão lá no cemitério porque não todo aquele fake news agora tá na porta tá batendo na porta o meu problema tá no seguinte fato como você falou agora que tá mais perto parece que o pessoal tá nem aí tá relaxando né então assim e pra poder conectar a Julia com essa história Julia nos últimos dois anos eu estive acho que quatro vezes na Itália né por conta de amigos que eu tenho aí por congressos que eu acabo unindo e tem um grupo de pesquisa que tem bastante italiano no nosso grupo inclusive na última vez que eu estive em Bolonha eu te comuniquei mas não deu pra gente se encontrar eu percebi que o povo italiano eu não consegui explicar o povo brasileiro a partir da base portuguesa não conseguia porque eu estive em Portugal algumas vezes e sempre que eu olhava pro povo português tipo que eu falava meu os caras tem mais a ver com a Alemanha do que com o brasileiro não é possível né aquele papo reto do Portugal Portugal não tem muita não tem muitos sentidos uma palavra só né então você fala a palavra não tem como você é aquilo o sentido é estreito o comportamento do povo era diferente quando eu estive na Itália eu entendi de onde surgiu o povo brasileiro o povo brasileiro ele não tem a base portuguesa o povo brasileiro ele só fala português porque o povo brasileiro é o italiano né perfeitamente o italiano eu acho que a gente precisa olhar bastante porque aconteceu na Itália pra entender o que pode acontecer aqui né ainda de que eu acho que nós tenhamos um governo que é o governo da Itália anterior eu acho que nós ainda não evoluímos nesse sentido Júlia fala pra gente assim eu sei que você já ilustrou bastante essa relação como é que você tá vendo hoje essa questão política da Itália você acha que essa força que de certa forma ficou num segundo escalão ainda tem muita presença é uma presença que hoje é protagonista no Brasil infelizmente mas você acha que e como você vê a preocupação desse pessoal com o Covid muito bem vamos lá as falas de vocês eu fui preenchendo aqui coisas pra falar inclusive disso né olha em primeiro lugar gostaria de falar outra coisa o Brasil não só tá se isolando economicamente mas também não dá pra ir pro Brasil nem pra vir do Brasil a Europa tá fechando tudo vocês não saem daí tá isso é importante porque ao longo de toda essa história mercadorias nunca pararam pessoas sim tá as fronteiras fecharam tem uma série de coisas que é bom lembrar tá fronteiras fecharam mas não para as mercadorias nunca não teve um só dia em que a gente não soubesse como ir a bolsa de valores inclusive bom vamos lá depois eu vi a Bia e também me deu vontade de falar olha eu acho que é muito é muito desejo que isso aconteça mas não acho que vai ter muita novidade em positivo vai ter novidade mas em negativo e na Itália em geral na Europa já dá pra ver os efeitos disso mas tudo bem depois vocês quiserem falam Christian vou te dar uma má notícia o que aconteceu na Europa nas casas de repouso para idosos acho que a notícia rodou o mundo tá na Espanha na Itália foi um genocídio tá foi um genocídio agora a sua pergunta sobre política vou me divertir posso me divertir então nós tivemos muita sorte em ter tido uma mudança de governo um tempo antes dessa dessa pandemia não é à toa que o São Vini que aqui foi citado é amiguinho do Bolsonaro tanto é que essa direita ficou caladinha durante a pandemia não teve muito espaço acho que as pessoas perceberam que assim não tinha como dar espaço mas eles imediatamente após o final da grave crise da crise mais profunda botaram de novo a cabecinha para fora e começaram a dizer que fechar tinha sido exagerado que na verdade não tinha que ser fechado é a economia aqui é a economia lá não se trata de oposição se trata de ver quais foram os efeitos de determinadas economias a região que mais foi afetada na Itália pela Covid é a região do Berlusconi e é uma região que é governada pelo partido do Salvini há pelo menos 20 anos tá é a região que mais destruiu a sanidade pública então é a região que teve mais problemas porque menos leitos teve porque deu e uma das pessoas que deu esse dinheiro para o setor privado está atualmente aos domiciliares mas ficou na cadeia porque meteu a mão inclusive nesse dinheiro né a sanidade foi muito privatizada lá e a sanidade privada a saúde privada não busca lucro e lucro não vem de UTIs lucro não vem de questões como a Covid né vem de outras outros setores da saúde então foi a região mais afetada porque teve um número de contágios espantosos espantoso mas porque não tinha onde colocar os casos mais graves não tinha mais leitos e tiraram algo tipo 70% no número de leitos nos últimos 20 anos e numa região governada pelo partido do Salvin tá então uma região que deu melhor conta foi a minha que foi muito afetada a minha cidade entrou como área vermelha dois dias antes do lockdown porque já já estava com problemas mas é uma região que apesar dos ataques à saúde pública tinha estruturas muito fortes que ainda não conseguiram ser derrubadas tanto assim então conseguiu segurar melhor né agora essa foi uma grande sorte não ter o governo anterior porque esse governo que é um governo moderado em muitos aspectos né é um governo que antigamente poderia ter sido democrata cristã que era quem governou a Itália por muito tempo desde o final da Segunda Guerra Mundial até o Berlusconi efetivamente nós tivemos essa sorte porque realmente pensar em um Salvini no governo durante essa pandemia seria como como a gente está vendo no Brasil né teria sido muito muito parecida a situação ou seja essa essa ideia de vai e volta vai e volta porque querendo ou não quem representa politicamente tem um valor simbólico e quem é a máxima autoridade mesmo que 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 tem uma parte parcela da população grande que não apoia continua sendo o presidente da república continua sendo aquilo que se vê aquilo que é a máxima autoridade se a máxima autoridade age como se nada estivesse acontecendo é fácil que isso se torne o modelo para que eu devo seguir fora o fato que realmente aí eu gostaria de lançar aqui uma proposta bibliográfica quem ainda não teve a chance leia Boa Ventura de Souza Santos com suas epistemologias do sul né que é muito interessante porque é bom lembrar que em países como o Brasil assim como em muitos países da África um lockdown como aquele que foi feito na Itália tem que ser pensado eu fui fazer uma pesquisa sobre quais eram os protocolos tanto na Itália como no Brasil em casos de pandemias em ambos os países são protocolos velhos são protocolos ligados a quando teve o problema da SARS em 2004 tá agora quando a gente lê esses protocolos bom aqui na Itália foi seguido esse protocolo no Brasil é um protocolo que vem de um modelo geral OMS não tem nem sequer teve uma tentativa de adaptar ou pensar considerar qual era a realidade brasileira tá então esse falso conflito entre saúde e economia que foi construído poeticamente tá na verdade teria tido o tempo de ser pensado em relação ao que são as faixas mais fracas da população mais frágeis da população tá se tem dinheiro para andar para o banco tem dinheiro para andar para a população claro que tem agora tem condições de moradia tem condições nas situações que poderiam ter sido calculadas pensadas pelo menos desde 2004 até essa da covid tá aqui na Itália também os protocolos eram velhos mas como eu disse pelo menos nós tínhamos um governo antifascista nesse sentido não é que nos preocupou com a economia né mas perante a necessidade de tutelar as vidas o fez né dizendo a economia se resolve de qualquer maneira Julia você passou por um período aí também bastante delicado que seu pai parece que estava hospitalizado não é no meio do ambiente da covid como é que foi essa situação ali de conviver ter que ir para o hospital sabendo que você está em risco que o pai está em risco uma situação maior por estar num grupo de risco superior meu pai entrou foi hospitalizado bem antes porque foi hospitalizado metade de outubro do ano passado mas saiu do hospital que já estávamos no lockdown há uma semana mais ou menos o que aconteceu ele está foi proibido as últimas duas semanas que ele esteve internado então digamos a partir de fevereiro metade de fevereiro digamos ele saiu metade de março a partir da metade de fevereiro foi proibida a visita eu não podia mais ir né eles fecharam tudo agora eu sei que muitas instituições não era uma instituição para idoso porque era uma aula hospitalar enfim mas muitas instituições para idosos no Brasil a maioria quase todas também aplicaram esse protocolo já estão fechadas para não permitir visitas de parentes e tudo há pelo menos três meses é o que aconteceu com essa da minha avó inclusive e não adiantou nada não adianta não adianta meu pai teve sorte eu tirei meu pai de lá deram alta para ele que a gente já estava no lockdown então ele reclama ele fala faz muitos meses que eu não vejo o mundo externo entre a internação e depois saiu e teve que ficar em casa trancado em casa enfim ficou realmente isolado do mundo agora teve muito cuidado e ainda hoje quando a gente vai ele precisa fazer exames enfim tomando anticoagulante com uma certa frequência ir ao hospital é uma empreitada não é fácil eles mantêm rigorosamente o controle as pessoas por sorte estamos no verão agora então a fila é fora dentro tem enfermeiros que controlam na porta estilo cérebro os portões do inferno então mede temperatura tem que aqui é obrigatório uso de máscara em tudo qualquer lugar fechado ainda mais no hospital os enfermeiros recebem com ainda tudo toda a proteção do caso eles são bem bem protegidos entra uma pessoa de cada vez é tudo muito muito controlado muito e um dos problemas mas é que muitos aqui tinha muito essa coisa de medicina preventiva né o diagnóstico precoce e tudo e o problema que acolou-se foi que parou tudo travou completamente o sistema de prevenção então uma das previsões é que vai ter um aumento de outras doenças porque em todo esse período não foi mais possível realizar esses exames porque ficou impossível para ir ao médico tinha que ter uma urgência assim a situação aqui foi realmente complicada foi realmente complicada porque esse travar as coisas envolveu também esses aspectos não foi só tá certo eu não sei se vocês repararam o Marcelo Bufa tinha ido comprar cigarro ele acabou de voltar ele tem durante o nosso programa de vez em quando ele sai vai dar uma comprada de cigarro e depois ele volta Danilo eu queria saber de volta eu tava tendo problema aqui agora eu não consegui ligar não eu não sei não Danilo cara eu tô vendo que tá crescendo um movimento de oposição ao governo atualmente instalado no Brasil e dessa vez houve aí um reforço pra quem pra quem de certa forma está exercendo essa oposição das torcidas organizadas movimento de torcida organizada de futebol né que aliás já estão bem acostumados a lidar com a oposição da polícia né no Brasil pelo menos e ao mesmo tempo eu vi um movimento lá em Curitiba de lutadores saindo em defesa do Bolsonaro ou seja os esportes estão se mobilizando né houve recentemente também a prisão de uma de uma de uma moça que tá sendo classificada como ativista por um terrorista por outro e eu não sei se ela é qualquer coisa das duas coisas mas houve essa prisão porque parece que o grupo dela tava acampado lá fazendo envolvidos com fake news tentando se opor ao STF inclusive o grupo dela parece que anteontem jogou bombas lançou foguetes lá em cima da STF e a tal uma efervescência de ânimos no Brasil neste momento é a Sarah Winter isso mesmo eu não queria falar o nome dela mas já que você já me mandou aqui no chat é essa moça mesmo e parece que essa moça antes já tinha sido outras ela já foi de extrema esquerda depois foi aqui não se decidiu ainda o que eu sei é que me parece que a a batata tá assando pro lado desse governo eu ouvi algumas fontes aí de um movimento interior das forças armadas e eu não sei se vocês sabem a força das armadas também tá dividida apesar da gente achar que tá todo mundo com o Bolsonaro não esse pessoal que tá com o Bolsonaro é um pessoal que passou do timing é um pessoal que já cumpriu suas funções estavam ali entre a reserva e meio que aposentadoria né e se uniram pra conseguir conquistar algumas garantias mas também sofre a impressão de quem realmente tá na ativa que usualmente é mais legalista e em relação ao legalismo nós temos uma constituição que mostra aí as forças armadas como algo que precisa estar muito conectado com aquilo que é a regra e não com aquilo que é o movimento político tá então as forças armadas são legalistas nesse contexto Danilo como é que você pode nos ilustrar juridicamente o que vai se desdobrar com pauta na lei mantendo-se a ideia de que sim manteremos uma democracia sim teremos uma ação do STF mais ativa em cima disso e sim o legislativo funcionará apesar da gente saber que houve um não sei como é que eu posso chamar mas um arregimentamento sei lá qual é a palavra foi tentado mobilizar o centrão aí mas o centrão também ele é de quem paga mais no Brasil pelo menos é o que eu entendo e aí como é que você pode nos fazer uma previsão do que pode acontecer baseado na lei bom hoje nós tivemos uma decisão importante do STF inclusive primeiro em relação a Abram Ventralbe pelo amor de Deus nosso ministro da educação inclusive parece que já estão articulando uma demissão dele parece que vão mandar ele para algum posto no exterior não sei se Roma talvez pelo amor de Deus não né Júlia melhor não quem sabe ele vai lá para a embaixada na Piazza Navona né então talvez mas parece que enfim mas o STF hoje manteve o Entralbe no inquérito das fake news e também já tinha formado maioria pela legalidade desse inquérito é um inquérito polêmico né eu acho que o Alexandre de Moraes se não me falha a memória é o relator instaurou de ofício etc e foi tomando uma proporção muito grande esse inquérito chegou nessa Sarah Winter que eu acho engraçado porque pega um nome estrangeiro Sarah Inverno se a gente fosse traduzir no português esse nome dela inclusive ele é inspirado em uma personagem nazista que ninguém sabe se ela realmente existiu ou não mas ela tem esse codinome que ela usa que é inspirado em uma personagem nazista ela é toda problemática e é um serviço caso alguém não conhecesse que fique registrado eu não sabia dessa história vou dar uma olhada depois as opiniões mais fortes desse programa são sempre do nosso membro mais júnior que é a Isabela ela vem pancada em nós então teve essa questão da Sarah Winter aí que eu acho um absurdo chamá-la de ativista eu coloquei até no Instagram esse dia pra trás acho que foi ontem brincando né mas com fundinho de verdade que chamar a Sarah Winter de ativista é a mesma coisa que chamar Olavo de Carvalho de mestre então é uma ofensa essas palavras com todo respeito enfim uma pessoa que se auto-intitula filósofo a gente já fala muito sobre isso né Cristian um astrólogo lá da Virgínia que de repente virou ideólogo do governo mas enfim na Virgínia não ele era de São Paulo aqui da Quebrada ele mora na Virgínia agora ele é fugiu pra lá com o cara ir atrás dele com o Fica lá falando besteira na Virgínia e aí o que acontece tem um artigo da Constituição já que você pegou aí na questão das Forças Armadas que é o artigo 142 né que está dando essa polêmica o Ives Gandra Martins criou uma tese da cabeça dele que as Forças Armadas seriam como se fosse um poder moderador no Brasil como já existiu na época de Dom Pedro tirou da cabeça dele ninguém sabe onde ele tirou isso não está escrito em lugar algum né isso na Constituição o que a gente tem que entender da Constituição e aí não só das Forças Armadas mas da Constituição como um todo é a Constituição que deve pautar o governo e não o contrário né não é o governo que pauta a Constituição né então eu tenho visto isso uma interpretação muito talvez até de má fé do próprio texto constitucional né esse artigo 142 em nenhum momento ele fala de intervenção militar ele fala das Forças Armadas mas como um instrumento digamos do Estado não do governo né não algo que legitime uma intervenção militar e chega a ser um absurdo porque você tem manifestações inclusive incentivadas por membros do governo manifestações totalmente inconstitucionais né defendendo o AI-5 defendendo a intervenção militar só que essas pessoas não percebem que se nós tivéssemos uma intervenção militar elas não estariam na rua falando as besteiras que estão falando né é tão surreal isso então a gente tem que falar o óbvio na minha opinião hoje em dia e tem um detalhe também aí volta o direito internacional não sei se eu estou fugindo um pouco mas volta o direito internacional falando em questão de ditadura né o Brasil já foi condenado duas vezes na corte interamericana direitos humanos né no caso envolvendo a guerrilha do Araguaia e mais recentemente num caso envolvendo o Vladimir Herzog então nós já tivemos duas condenações na corte interamericana onde o Brasil foi condenado pelas violações de direitos humanos ocorridas na época da ditadura inclusive a corte já disse olha Brasil você tem que investigar o que aconteceu e o que nós temos aqui no Brasil um presidente né que recebe o Curiola se não me falha a memória o nome dele enfim um ex-militar que foi reconhecidamente responsável por violações de direitos humanos então volta a questão do direito internacional porque a gente tem que pensar o direito internacional como uma parte do direito não é algo de outro mundo né direito internacional é tão importante como a constituição então você tem um presidente e um governo de um modo geral que cotidianamente viola os compromissos internacionais né então por que nós assinamos tratados de direitos humanos se nós violamos esse tratado lógico não é só o Brasil que viola a Itália vamos pegar o exemplo que a Itália também já teve condenações na corte europeia de direitos humanos né na questão dos refugiados que é um tema que o Salvini né sempre dá polêmica também então eu vejo isso eu também vejo também uma questão importante e aí o papel do Rodrigo Maia apesar de todos os defeitos o Rodrigo Maia talvez tem colocado um pouco de freio digamos no presidente né eu não me engano tem 30 processos já de impeachment lá pra ele eu não me engano tem 30 já né e aí por que por que que isso não tá rolando tá então vamos lá eu tava até pensando antes do impeachment ano passado nós tivemos vários episódios por exemplo aquele episódio da Venezuela né que quase que entramos numa guerra né a mando dos Estados Unidos sem motivo algum então não gente não tô falando que o que acontece na Venezuela é certo né só tô falando que não tinha não era uma briga nossa comprar uma guerra você tem razão mesmo porque se tem uma coisa que ainda funciona na Venezuela são as forças armadas dos caras que pelo menos em alguns departamentos lá eu sei que estão de certa forma mais municiados que as nossas né então seria realmente um problema e aí volta o exemplo que eu ia dar do Rodrigo Maia foi o seguinte que o Bolsonaro naquelas entrevistas que ele dá lá na plateia dele lá do Palácio do Planalto né e ele falou assim não se deixe eu que declaro guerra né quem declara guerra é o presidente etc aí o Rodrigo Maia de forma muito acertada a meu ver vem e fala o seguinte opa peraí não é assim não filho você tem que ter autorização do Congresso Nacional pra declarar a guerra né então vira e mexe vem lá o Davi Acolumbre ou o Rodrigo Maia ou o próprio STF e fala assim não menos né não fala besteira então eu tenho visto o legislativo e o judiciário apesar de todos os defeitos esse mecanismo de freios e contrapesos funcionando né bem ou mal mas funcionando esse é um ponto a questão do impeachment né o presidente da Câmara ele tem um papel importante porque ele dá segmento aos pedidos de impeachment foi o caso da Dilma não é o Eduardo Cunha né o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment da Dilma por pirraça né por pirraça porque o PT tinha não tô entrando no mérito mas o PT porque não barraram a investigação dele né não barraram a investigação dele e ele falou então vou tocar exatamente porque o PT na época ele falou que ia votar contra o Eduardo Cunha no Conselho de Ética e aí por pirraça as pessoas acham que aqui foram à rua nada disso o impeachment foi pra frente por causa do Eduardo Cunha né e aí agora o Rodrigo Maia ele tá segurando né ele tá segurando 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 disse que não é o momento que o Brasil tem que se preocupar com a pandemia com a economia etc etc e ao mesmo tempo você vê que o Bolsonaro ele é muito sem noção até mesmo com o próprio cargo dele porque vira e mexe ele também cutuca o Rodrigo Maia né então alguém tem que falar filho o Rodrigo Maia ele pode dar seguimento ao seu impeachment né respeita um pouquinho mais o cargo você tá dando um tiro no pé e nem isso engraçado que ele foi deputado federal 28 anos então assim ele não tem nem ideia do papel do presidente da Câmara no próprio processo de impeachment e acho que pra terminar essa minha fala tem uma questão que o professor Marcelo Bufa colocou nos últimos programas que é esse namoro aí né que tá no comecinho com o Centrão eu vi uma estatística que parece que o Centrão corresponde a 200 votos na Câmara dos Deputados se você pensa que precisa de dois terços dos votos pra autorizar o impeachment né aí você tem agora recentemente ele colocou no Ministério das Comunicações o gerro do Silvio Santos então né pra dar uma uma acalmada no Centrão já tá distribuindo alguns cargos comunicações que não não existia ele tá trazendo dos né novamente e crescendo a base de ministérios que vai contra aquilo que era promessa de campanha exatamente as duas coisas a negociação com o Centrão era uma coisa que na campanha ele sempre ele sempre condenou e também agora a questão dos ministérios ele falou que teria 15 ministérios e agora nós estamos por volta de 22 23 ministérios pra acomodar né o Centrão numa linguagem que o senhor Marcelo Buffo pode falar melhor nessa ideia de presidencialismo de coalizão né fisiologismo Danilo também exatamente mas eu vejo de coalizão boa fisiologismo de coalizão eu vejo isso viu assim essa no ponto de vista do direito internacional um Estado através do seu presidente especificamente que tem violado cotidianamente as obrigações internacionais os tratados de direitos humanos as regras das organizações internacionais e por aí vai então nós tivemos recentemente só pra dar um exemplo uma denúncia que foi feita pelo PDT contra o Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia na Holanda né acusando o Jair Bolsonaro de praticar crimes contra a humanidade em razão da sua conduta ou a da sua não conduta no tratamento da pandemia etc etc não sabemos se vai pra frente essa denúncia mas está tendo reflexo só pra fazer fugir totalmente mas só pra fazer um outro exemplo a questão aproveitando a Júlia a questão do acordo Mercosul União Europeia que foi construído nos últimos 20 anos pela diplomacia brasileira e eu tenho visto alguns movimentos em parlamentos da Europa de países da Europa da União Europeia já dizendo que vão brecar o acordo que não vão aprovar o acordo porque não sabem se o Brasil vai cumprir o acordo etc nós não sabemos se o acordo seria bom ou não mas isso desprestigia vamos falar assim a própria diplomacia brasileira que nos últimos 20 anos batalhou enfim negociou esse acordo com o Mercosul e a União Europeia então é a política pública interna refletindo na política externa e ao contrário a política externa também refletindo na política pública interna é isso aí Daniel eu tenho alguns amigos e conhecidos lá no Itamaraty e realmente me parece que o Ernesto Araújo está bem longe de ser um consenso entre eles para liderar aliás eu estou sendo eufemista quando eu digo que está bem longe de ser um consenso mas na verdade 99,9% do Itamaraty que não considera apto a exercer esse tipo de função mas nós sabemos que em alguns ministérios tem alguma coisa séria sendo feita apesar de que eu particularmente sou bastante crítico em relação a coisas que são feitas por exemplo no Ministério da Economia existem algumas outras coisas alguns ajustes que eram necessários que estão sendo feitos mas de qualquer forma isso não é o que vem à tona o que vem à tona porque é muito mais intenso e tem muito mais volume são as atrapalhadas atrapalhadas não só no sentido de comunicação com o ambiente como também de mostrar deixar as claras um tipo de sentimento em relação a tópicos essenciais que já deveriam não existir mais uma vez que nós avançamos no pensamento político nós avançamos no pensamento social do país e hoje a gente está tendo que discutir questões novamente como racismo tem se intensificado estamos discutindo coisas como autoritarismo que já deveria ter sido pacificado há muito tempo desde a reabertura da nossa democracia entre outras mazelas que de certa forma persistem no Brasil eu já falei em outro momento que eu tenho um amigo que é professor da Universidade de Oviedo uma vez a gente estava num evento internacional e eu estava contando para ele o que está acontecendo no Ministério da Educação no Brasil ele virou para mim e falou assim é Cris o Brasil é o país do futuro e sempre o será vocês entenderam o que eu estou querendo dizer parece que o futuro para a gente não chega bem como última rodada de faladas eu queria passar para a Júlia o que ela acha dessa percepção é de que o Brasil foi colonizado pela Itália e não por Portugal o período que ela teve aliás a Júlia é italiana mais brasileira que eu conheço a Júlia deve saber mais de cultura brasileira do que eu muito provavelmente não tenho a menor dúvida ela teve você foi orientada do Nicolau né Júlia que era também um historiador foi extremamente competente e Júlia eu te diria como é que você vê essa essa evolução do Brasil uma vez que você está muito atenta a tudo que está acontecendo aqui você realmente viveu aqui você tem um coração do brasileiro assim você tem raízes muito mais profundos eu vejo a Júlia mais como brasileira do que como italiano como é que você vê tudo isso que está acontecendo aqui e há alguma chance disso aqui dar certo uma vez que você já tem uma experiência de um país muito similar que a Itália olha eu fui colonizada pelo Brasil eu morro de saudades quando eu falo que eu gostaria de estar ali agora as pessoas me olham tipo você está louca mas se arrependimento matasse bom agora seu exemplo de país do futuro eu reforçaria dizendo estou me guardando para quando o carnaval chegar isso também se apoiar no Brasil sabe na verdade não é assim eu eu morei no Brasil 25 anos quando eu cheguei era o primeiro mandato do FHC e o que eu vi ao longo dos 25 dos 23 anos porque isso foi estancado literalmente em 2016 foi uma grande mudança não que tivesse chegado o futuro mas porque o futuro é sempre futuro mas em qualquer lugar mas um movimento para que esse futuro fosse acontecer em algum momento foi evidente olha eu realmente eu vi o Brasil mudar né eu vi efetivamente e o Brasil tem alguns aspectos que são de pontas que quando eu olho para a Itália olho e falo cara que país velho que eu estou agora eu estava tão bem nesse país tão voltado para o futuro o futuro é uma ambição não é uma realização e o percurso que o Brasil fez para esse futuro foi grandioso tá e eu estou aqui nesse país velho e ouço coisas velhas né vou te dar um exemplo sobre essa coisa do racismo a Itália não é racista imagina Salvini com certeza não é representante de uma Itália que não é racista né então toda essa história por exemplo das estátuas que são reviradas e tudo aqui na Itália se resolveu nesses dois dias assim são vándalos patrimônio tem que ser respeitado e ponto isso é uma maneira de pensar que é velha aqui no Brasil não tem não só porque o Brasil vivencia muito mais esses problemas então assim o que eu vi foi de 2016 pra cá primeiro uma desaceleração desse movimento para o futuro né que nunca chega mas esse percurso existiu né e depois uma inversão total algo do tipo vão virar as costas pro que foi feito até agora quando a maioria das promessas de campanha do atual presidente brasileiro foram respeitadas o saudosismo para a década de 60 tá tudo aí né o fato de querer que deveria ter morrido mais mais 30 mil olha acabei de ver que vocês tem mais 1.248 mortos vocês estão bem acima dos 30 mil que deveriam ter morrido lá atrás né toda essa toda essa visão tosca sobre educação não vocês olha se vocês mandarem o o Ernesto Araújo ou o Weintraub pra cá problemas de vocês vai ficar trancado na embaixada e brasileiro aqui vai ter problema com o Ernesto Araújo melhor não melhor não o Araújo é consenso é consenso acho que no mundo inteiro de que não tem condições de estar ali né tudo que fala é contrário a qualquer bom senso nem de diplomata qualquer bom senso a educação gente não existe mais como a educação se manter naquele patamar mínimo que tinha alcançado tudo tudo que foi feito de política de inclusão dentro das universidades Reuni ProUni tudo isso existe mais vocês tem um ministro que queria fazer Enem no meio da pandemia porque assim é uma loucura como eu vejo o Brasil dando as costas para para o bom senso nesse momento né quer dizer em todas as vezes que eu vejo ou ouço os representantes do governo federal ou seus parentes já que é tudo uma aparelhagem notável né de amigos parentes afiliados né é tenebroso é tenebroso e eu não acho que seja uma questão de o presidente não é muito esperto ele é muito esperto tudo que está acontecendo não é casual tudo que está acontecendo e só evidencia só evidencia todo um projeto né que se encontrou rechaçado por muito tempo que está voltando à tona então assim qual é o futuro olha eu desejo para o Brasil primeiro um futuro rápido de se chegar que é o fim dessa pandemia que já parece muito difícil de se alcançar depois né vamos ver o que acontece por enquanto vocês precisam se salvar disso se salvar desse imenso desejo de pulsão de morte que pesa nas costas de todos vocês muito obrigado pelas palavras apesar de nós ainda estarmos no futuro o Marcão que está assistindo aqui a nossa live Marcão foi digamos assim Júlia e Marcão eram como Batman e Robin lá na USP era impressionante era a dupla dinâmica e ele falou assim continua sendo o país do futuro futuro do pretérito né olha só que interessante é o futuro do passado que é o que está acontecendo mesmo queria agradecer muito a participação da Júlia Danilo muito obrigado pela participação nós já estamos aqui com o tempo estourado tem muitos comentários aqui pessoal me perdoa se eu não pude ler todos os comentários mas estava tão interessante aqui que não tinha como interromper aqui a questão dos comentários Júlia brigadão a gente vai voltar a falar quando eu queria a sua disponibilidade para quando a gente puder voltar a conversar aqui de novo Danilo você sabe que a gente está sempre junto né então vamos contar contigo novamente meus queridos colegas de programa obrigado pela atenção e a todos uma ótima noite aí Júlia desculpa te tomar todo esse tempo valeu brigadão gente tchau tchau